Que Supernatural é uma das maiores séries da história, isso você já sabe Mas você sabia que seu spin-off The Winchester ganhou uma data oficial de estreia? Sim, finalmente a data foi divulgada Então vem aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo quando vai sair finalmente The Winchester Então vamos nessa Salve, salve, aqui é o Davi e essa é a Legião Nerd Supernatural é sem dúvida uma série que fez parte da vida de muita gente Pois a série durou muitos longos anos e se tornou extremamente popular No entanto, a série chegou ao seu fim Como tudo na vida, começo, meio e fim Mesmo com o fim da série principal Isso não foi problema para a CW Network anunciar oficialmente a série The Winchester Que será um spin-off de Supernatural Totalmente focada na história do pai e a mãe De Sam e Dean Winchester A CW revelou que a série vai se trar no dia 11 de outubro de 2022 Sim, ainda esse ano nós vamos assistir The Winchester No entanto, não foi divulgado exatamente quantos episódios serão e qual será seu tempo de duração Na história, John Winchester, interpretado por Drake Roger Que acaba retornando à Guerra do Vietnã Começa a investigar a história de seu pai Na organização secreta onde ele acaba Ele conhece Mary Cujo pai também está desaparecido E juntos, eles entram na luta contra as forças do mal A sinopse também relata que a série Contará com a narração do próprio Dean Onde ele conta a história de amor réplica E não contada de como John conheceu Mary E como ele coloca tudo isso em risco Não apenas para salvar seu amor Mas o mundo inteiro The Winchester está em produção pela Chaos Machine Productions Em colaboração com a Warner Bros E aí, você está tão ansioso para The Winchester como eu? Cara, se for tipo 10% que foi Supernatural Essa série vai ser muito boa Sério, essa série está prometendo muito E tomar aquela entregue, né? Porque sempre tem aquela série que promete e não entrega nada Mas essa pode ser uma exceção que vai prometer e entregar tudo Então, cara Se você quer ficar por dentro de qualquer novidade que sair ainda de The Winchester Ou se inscreva aqui no canal Que eu vou estar trazendo vídeo aqui E se você está inscrito aqui Você vai receber a notificação do YouTube E não vai ficar de fora de nenhuma novidade Então já aproveita e ativa o sininho aí Para não perder nenhuma notificação mesmo Para forçar o YouTube de enviar notificação Para o YouTube não esquecer de você Sim, cara, o YouTube às vezes te esquece e nem te envia notificação Então ativa o sininho aí Que não vai mais te esquecer Também já deixe seu like e fortalece muito aqui o meu trabalho Sério Pode não parecer Eu sei que eu vou falar isso Mas dá um trampo Dá muito trampo gravar esses vídeos Então, por favor, deixe seu like aí Para estar me ajudando Não custa nada para você E para me ajudar muito, cara Muito mesmo Então, até a próxima semana Até a próxima terça Mais especificamente Com outro vídeo aqui top no canal Então Se liga aí Para não estar perdendo nenhuma novidade Até a próxima Valeu Falou Fui Se algum vídeo te interessa Clica aí, hein